Não, vou ter que repensar o teu papel no reino, porque o Bobi mordeu-me aqui. Bobi Tarek, não é Bobi? Então, tu vais dizer... Vai ser no reino da... E aquele beijinho? Sim, que eu recebi uma coisa que era... Vou ter que impedir alguém de chegar à final, ou passar a batata quente a outra pessoa. E eu passei a ti. E tu vais ficar furiosa. Tipo, mas tu não és capaz de fazer isso, passas para mim, não estou a perceber, isso é um bocado incoerente. Tu mas que raio de jogador é que és? Tipo, estava à espera de outra coisa da tua parte, não sei o que. Não me apetecia fazer isso. Ok, eu percebi ali, percebi que estava a usar. Ai, que eu estou a ensinar, sim. Acho que tens que... Olha, a cana está aflita. Eu já percebi que isso é a usar, viu? É eu, mas não é eles, não. Já, já, não é eu, não. Está bem, está bem. Isto é o que, Ana? Ah tu, isto é o... Coiso do outro reino. É uma... Há uma carta do outro reino. Uma carta... Catarina de Siqueira, baronesa de bois, recebi uma carta do outro reino, o príncipe Juperto da Bulgária, quero casar contigo. Ah, e agora como é que eu vou fazer isso? Não, como é que eu vou fazer isso? Quem é que eu arranjo agora, que seja da tua altura, que tenha as qualidades que tu tens para tratar das coisas que tratam aqui, no meu reino? Mas é assim? Já estou a ser destituída? Não, não vais ser destituída porque vais ser rainha, vais ser princesa. Vais ser princesa. E tu agora és só a baronesa. E vais ser princesa. E agora o que é saber é como é que é. Como é que eu vou fazer aqui? Então... Vou ter que vestir um deles de... Aia. De aia? Eu diria que se calhar o... O do Gonçalo. Vai ser a minha dama de companhia. Pronto, então precisamos de um fatinho de aia e um fatinho de princesa. Vai ser a minha dama de companhia.